Estamos aqui no rio Mojiguaçu, divisa com Itapira, na vicinal. Coisa linda aqui na natureza, o pessoal gosta de usar muito para pescar, que dá bastante peixe. Aqui é uma vicinalzinha, até que relativamente perigosa, mas tem seus encantos, né? Esse céu maravilhoso, olha que lindo. Você pode ver aqui que a gente tem bastante vegetação. Vamos passar aqui para o outro lado. Algumas aves, né? E é isso, pessoal. Essa aqui é a natureza para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, as andourinhas e tal. Um beijão aí e até o próximo vídeo.